Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje nós estamos aqui pra assistir alguns vídeos onde pessoas tiveram invenções totalmente malucas Exatamente, tem coisas que a gente inventa em casa, né? Às vezes a gente pega aqui um palitinho, junta com outro palitinho e faz um negócio pra abrir Enfim, eu já fiz algumas invenções aqui em casa também Mas nunca chegou perto das invenções que a gente vai ver nesse vídeo, tá? A produção preparou alguns vídeos pra gente assistir onde pessoas pegaram em casa E se dedicaram por bastante tempo em algumas invenções totalmente malucas na casa delas Algumas inclusive bem úteis, tá? Nós vamos ver esses vídeos, mas antes de eu começar eles aqui, já deixa bastante like aí embaixo, mano Deixa muito like, vamos tentar bater aí 400 milhões de likes Duvido, mano, eu duvido que é capaz de bater 400 milhões de likes Mas faz a sua parte, deixa o like aí no vídeo E se você não for inscrito no canal, já se inscreve pra você não perder nada do que eu trago, mano Ó, eu posto vídeo duas vezes por dia aqui no canal Então tem dois vídeos por dia Um meio-dia e outro 7 horas da noite, tá? Então sempre vai ter um videozinho aí, meio-dia pra vocês E quando você estiver em casa de noite também sempre vai ter um outro vídeo Então se você não for inscrito no canal, já se inscreve Pra que você não perca nenhum desses dois vídeos, fechou? Se você perdeu algum vídeo, entre aí no canal Faça uma maratona Breno e Mariano Tenho certeza que vocês vão curtir bastante Tem muito vídeo legal, mano Sérgio, tem muito vídeo legal Muito vídeo como esse que vocês estão vendo aqui E muito vídeo também da minha vida, entendeu? Tem coisa que eu gravo, às vezes, que tá acontecendo Eu gravo pra vocês verem, pra deixar registrado Tem coisa de terror também Às vezes a gente vai nos lugares abandonados aí E faz uns vídeos que, inclusive, eu vou trazer mais pra vocês Me segue no Instagram também, que é arroba Breno Tá escrito aí embaixo E chega de enrolação Bora começar esse vídeo logo, que eu tô curioso, mano Pra ver essas invenções malucas O primeiro vídeo pelo... Que que é isso, mano? É uma bicicleta? Olha que bagulho bizarro Nossa, ele é muito rápido, inclusive Deixa eu ver de novo É, eu vou ter que pausar Porque, basicamente, esse vídeo eu acho que não tem ele andando, né? Acho que a produção colocou só pra gente ver mesmo o que que ele fez Então, basicamente Ele fez uma bicicleta Com... Parece filtro de ar de caminhão, não parece? Ele pegou uma roda de bicicleta Colocou um pneuzão grosso pra caramba Que parece, inclusive, ser bem macio Parece boia, não parece? Colocou três atrás e fez uma bicicleta É uma bicicleta com pneus maiores Tipo assim, basicamente Deve passar qualquer buraco, né? Mas, enfim Com certeza tem invenção mais legal que essa aí Vamos pra próxima Tá, dessa vez ele tá mostrando ali Mais ou menos Numa... Numa... Uns slides Como que vai ser, ó É um negócio que o cara fica em pé E anda Parecendo com aquele overboard, né? Que já existe há muito tempo aí Que a galera sobe em cima e anda Que isso? O que tem doido? Não, mas eu não entendi Você tem que dar passos Ou o negócio simplesmente Te leva pra frente com a... Com o pneu ali Eu não entendi Com a rodinha Ah, na mão que você controla Mano, que... Mas é muito grande, né, não? Será que é rápido esse negócio? Deixa eu ver Já existe na Terra? Ih, acho que não existe não É só um modelo mesmo A produção falou mesmo Que tinha uma desses aqui Que era um modelo Não existe na vida real Mas agora nós vamos começar a ver Os que realmente existem na vida real Ó, nesse próximo vídeo É uma invenção que o cara fez Dentro de casa Que ele ligou uma energia ali, ó E fez uma espécie de peneira Uma peneira automática Olha só Ele joga ali Pra quem não sabe A galera que fica na obra Fica com uma peneira assim, ó Aí joga a areia pra peneirar ela Cai a areia fininha E joga o resto As pedras pra fora Ele fez isso automático A areia cai fininha lá embaixo As pedras caem dentro desse... Desse carrinho de mão Acabou Essa é a invenção do cara Gostei É útil É útil pra quem trabalha com isso Realmente é útil Ó, o que que esse cara fez? Oxi! É um cavalo? O cara... O cara... Mano, o cara fez um cavalo de motor O cara... O cara fez um cavalo... Ah, mas tem rodinha, mano Não é só... Ah, ele não tá vendo passos, não É, se bem que a perna de trás Ela realmente dá passos, né Mas a perna da frente Tem rodinha ali que ajuda, né Ó, aqui tá ele parado A gente vê que ele Pôs só a cabeça do cavalo E aí realmente fez uma armação ali de ferro Com um motor Parecendo de moto Ou sei lá Um motor de alguma outra coisa Eu coloco o volante Mano, pra que Que você vai usar motor e volante Pra fazer um cavalo? Por que que você já não faz um negócio com roda? Que você consegue ir pra todos os lugares E o pior é que com uma moto Ou um carro Você consegue ir pra muitos lugares Porque esse cavalo nem deve conseguir ir Mas legal Gostei da invenção Foi criativo Foi criativo Esse... Caraca! Esse é doido Esse pra mim é uma... Mano, o cara fez um drone Que ele consegue controlar E ele consegue voar no drone Basicamente Olha que negócio da hora, velho Olha isso Véi, isso aí podia ser um carro no futuro Inclusive, tipo assim Eu teria um com muita facilidade Ó, o próximo agora Pelo visto é um avião É um... O cara fez um avião dentro de casa? É isso mesmo? O cara fez um avião É, mas é um avião normal, né Como qualquer outro Tipo assim, esse avião não tem nada de diferente Mas é legal Leva uma pessoa só É pequenininho Não ocupa muito espaço Ocupa ali o espaço de dois carros Às vezes um do lado do outro Ou três no máximo Mas legal, ó Funciona Olha o cara passando voando Pô, legal demais Essa é uma das melhores invenções também O drone e esse aí Pra mim são as melhores invenções até agora Esse aqui é pra quem é fã de Homem-Aranha, hein O cara fez um lançador de teias Um lançador de teias Ele pegou uma luva Que é do Homem-Aranha de verdade, né Ele pegou uma luva E ele botou, parece um cilindrinho, né Que joga essas teias Esses negócios que simulam teia Muito doido, mano Dá pra você ver Fica certinho Mas como é que ele faz puxar? Como é que ele faz pra ativar o negócio? É bizarro Tem um negócio que ele segura na mão E quando ele puxa pra trás Ele deve ativar Legal, curti, curti Eu usaria tranquilamente Bora pro próximo Esse aí é basicamente um robô que desenha? É isso mesmo? Pede, tá Isso é desenho normal Eu não entendi nada Foi muito rápido Tá, eles fizeram Uma automação de um robô Que desenha sozinho Mano, o robô Simplesmente desenhou um galo Olha o desenho Que o robô Fez Ele desenhou Um galo Num galho Depois eles até colocaram O desenho de uma pessoa Desenhando um peixe Mas obviamente Não ficou tão perfeito Quanto o desenho do robô É, legal O cara fez em casa Um robôzinho Que desenha pra ele Enfim Bora pro próximo Aqui Vemos um cara Que quis mudar o carro dele Como ele era Pegou um carrozinho normal Um carro, né Tranquilo Tirou as rodas E trocou Por essas rodas aí Ele fez isso dentro de casa De boa Pra revender Vai ser horrível Pra revender esse carro Mas pelo menos Quando ele for fazer um rally Ou então ir pra um sítio Uma fazenda Uma roça Ele consegue andar de boa, né Olha o tamanho da roda Do negócio, mano Cê tá doido Isso aí deve passar Quando tiver contraste Ele consegue passar por cima E sair embora, filho Isso aí não pega em meio Fio de jeito nenhum Olha Olha isso, mano Ficou parecendo um carro monstro, velho Olha Que bizarro O tamanho da roda E essa roda aí Tem umas ranhuras, mano Que acho que ela não fica presa De jeito nenhum E esse carro parece Não ser muito pesado Igual um carro monstro, por exemplo Então Doido Legal Eu teria vontade De andar no carro desse Essa de agora O cara simplesmente decidiu Pegar vários cabos De carregador Olha só Todos ligados na tomada Tá vendo? Carregador mesmo De iPhone Ele pegou 100 Né? Pelo que eu vi ali No título Era 100 E aí ele vai juntar Todos esses cabos Em um negócio Só pra ligar Olha lá Ele decapou todos os fios Todos os fios Ele decapou E ele provavelmente Vai emendar Um do outro Olha só A ponta de todos os fios Decapados Tá vendo? Tá soldando todos os fios Eu não sabia que tinha Um fio vermelho E um fio preto Nesses cabos não Mas enfim Soldou todos ali Agora Ficaram com duas pontas Todos os vermelhos Juntos E todos os pretos Juntos Mano Olha isso Ele fez uma armação Pra juntar tudo Em uma entrada Só Mano 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 Ele é doido Que cara louco Mano Mano Ele deve ter muito dinheiro Porque pra ter esse tanto De carregador O carregador já é caro Aí ele ainda vai ter O celular Que é caro E ainda vai correr o risco De estragar o celular Que é caro Bateria capacidade De 84% Já tá meio desgastada Tirou ali O otimizador De carregamento Desativou a opção De carregamento Otimizado do iPhone Olha ali Pegou o outro também Ele vai comparar Ele vai ligar Um carregador normal Em um iPhone E um carregador Com 100 carregadores Em outro iPhone Pra ver se realmente Faz diferença Se um carrega mais rápido Que o outro Ligou Tá ligando os carregadores Eita Ligou os carregadores Ligou Ligou E aquele ali É o carregador sozinho Que vai carregar Um dos celulares Então ele pegou O carregador sozinho E o celular Não mostrou Se tá carregando Ó E já pegou Os 100 carregadores E conectou Em outro celular Vai Bota um do lado do outro NU O que tava com os 100 carregadores Olha lá Já ligou O outro celular Nem ligou ainda Ele tá sem mesa Podia colocar na mesa Pra ficar tudo retinho Pra gente ver Ó O que colocou os 100 carregadores Já ligou E o outro Nem ligou Nem apareceu Na maçãzinha ainda Mas vamos ver Eu quero ver a porcentagem Olha lá Beleza Mostrou ali Ligou Cadê a porcentagem Lá em cima Tá com quanto? Mostra lá 5% Não tá? Pelo visto Acho que tá 5% Não tá? Vocês conseguiram ver? Acho que tá 5% mesmo E esse outro Não ligou ainda Né? Tá esperando pra ligar O outro lá Já tá com 6% de bateria O que tá com 100 carregadores Ó Ligou Ligou O que colocou o carregador Só ligou agora Vamos ver Eu achei que o outro Ia carregar mais rápido E não tá nem Acontecendo nada Ó 7% o outro já Esse aí tá com 2 O que tá com o carregador Só tá com 2% de bateria E o com 100 carregadores Tá com 7% Vamos ver se vai fazer diferença Botou no modo avião Beleza Vai carregar mais rápido Agora eu podia focar Na bateria Quando tá de bateria Porque não tá Ó lá Já tá com 8% Mano Nuu Ó lá 14% 7% Ou seja Já tá o dobro Mostrou que já carregou O dobro Do que tá com o carregador só Caraca Ele colocou um time lapse Pra ver ó 30 e poucos O outro tá com 20 30 40 Uai mano Mas Eu não tô sentindo Que tá carregando Muito mais rápido Não Vocês tão sentindo Rapaziada Se bem que tá assim Mano Olha 50% O outro tá com 39% Ó pra você ver Realmente Eu acho que o de 100 carregadores Carregou mais rápido Só não compensa Porque você tem que comprar 100 carregadores Pra carregar Um celular só Olha isso O de um carregador Tá com 60% E o outro Já tá com 75% Ó Vai chegar em 100% Ó Mas agora eles tão quase iguais Ó A bateria Olha só 80% E o outro com 89% Meu Deus Tá muito parecido Tá muito parecido Ó lá Rapaziada 96% 93% 97% 93% Pô mas então provou que Não funciona direito né Independente do tanto de energia Que tiver entrando Pelo carregador O iPhone Ele tem um controlador Do tanto de energia que entra Entendeu A potência que entra Então Não adianta você colocar Um carregador de 100 watts Se ele deixar entrar Só 15 20 watts Entendeu Eu acho que é mais ou menos isso E é com essa Que eu vou me despedindo de vocês Mas Com uma promessa Se vocês baterem muito like Eu posso trazer uma parte 2 Desse vídeo Trazendo outras invenções Super malucas Aqui pra vocês Fechou Então deixa bastante like aí Se você quiser ver Esse vídeo aqui no canal Fechou Então é isso rapaziada Muito obrigado pra todo mundo Que assistiu esse vídeo até aqui Não deixa de se inscrever No canal da Natália Que tá aí na descrição O canal do Vini Também tá aí na descrição O meu Instagram também Tá aí embaixo Aparecendo pra vocês Aí na tela Não deixe de me seguir lá também E é isso rapaziada Um beijo E tchau 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 Tchau